Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos para interagir com você, legal? E para participar, para você ficar por dentro de toda a programação do Matemática para Passar, é muito simples, basta você seguir, é isso mesmo. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de tudo, legal? Legal, recadinho dado, sem lero-lero, sem quiri-quiri, corococó, vamos à correção. Está aí, olha na tela. Tabela verdade com método MPP. Olha aí a questãozinha que nós colocamos. Vamos lá, família, agora está valendo. Primeira coisa que você tem que fazer na questão, é a cabeça de gelo, primeira coisa, é interpretar. Você não pode ser aquele aluno agoniado. Você tem que ter cabeça de gelo, ser aquele aluno frio e calculista. Então, a primeira coisa é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim, sublinhar para interpretar. Vamos lá, sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Então, vamos lá. Se A e B são proposições simples, falsas, então, o valor lógico da proposição tal, 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 será... Então, família, pelas características da questão, essa é uma questão sobre tabela verdade. Pô, Marcão, quais são as características? Vamos lá. Como é que eu sei que a questão é de tabela verdade? Sempre que ele usar essas expressões, proposições, sempre que ele falar em proposições, verdadeiras ou falsas, e falar de valor lógico, a questão é sobre tabela verdade. Então, sempre que a questão tiver essas características, essas expressões, você sabe que a tabela é verdade. Então, o primeiro passo, ok. Eu já interpretei, eu já sei qual é o assunto e já sei o que a questão está pedindo. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí entra em cena a segunda técnica. É assim que funciona no nosso curso. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Então, com a segunda técnica, no nosso curso, você vai aprender a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Então, para resolver esse tipo de questão, o aluno tem que dominar a tabuada dos operadores lógicos. A tabuada dos operadores lógicos. Quem seriam os operadores lógicos? E ou C, então, e o C e somente C. Então, o aluno tem que dominar isso daí. É igual na matemática, não tem as quatro operações? Na lógica também tem. E cada um tem a sua particularidade. Então, vamos lá. Colocando aqui a proposição em questão. A proposição é essa daqui. A ou B. Aí vem a setinha, que é o C, então. E A e B. Cada operador tem um símbolo. Então, vamos lá. Quem é esse carinha aqui? É o OU. O que diz a tabuada do OU? Você tem que memorizar isso daí. O que diz a tabuada do OU? Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Então, falso com falso no OU vai dar qual resultado? Vai dar falso. Aí eu vou para o outro lado. Primeiro parênteses. Igual matemática. Só que agora é o chapéuzinho. O chapéuzinho já é o E. Ali no primeiro é o OU e no segundo parênteses é o E. Então, muda tudo. O A é falso e o B é falso. Só que agora é o E. O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Então, falso com falso no E vai dar falso. Agora, qual é a jogada? Eu vou dar o fatality agora na setinha. Só que a setinha é o C, então. O que diz a tabuada do C, então? V com F dá F. Caso contrário, dá V. V era ficha e é falsa. Então, vamos lá. Apareceu a V era ficha? Não, não apareceu a V era ficha. Então, o resultado com certeza é verdadeiro. Então, olhando ali as opções, gabarito, letra C, ó. Check! Marco V da vitória e vai ser feliz. Então, família, é isso aí. Para resolver questões sobre tabela verdade, você tem que dominar a tabuada dos operadores lógicos. Legal? Gabarito, letra C. E agora, eu tenho um convite para você. Tá? Amanhã é o grande dia. É isso aí. Amanhã, né? Dia 5 de maio, sexta-feira, das 10 da manhã às 10 da noite, vamos abrir as matrículas do nosso curso Matemática Turbinada 2.0. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você. Você vai levar um curso completo de Matemática Básica, um curso completo de Matemática, um curso completo de Matemática Financeira, um curso completo de Raciocínio Lógico e mais uma série de bônus. Marcão, qual é o valor? Eu não vou falar o valor para você. Se você está interessado, entre no grupo do WhatsApp. Por quê? A matrícula, informações, tudo é no grupo do WhatsApp. Por quê? São apenas 100 vagas. Uma coisa que eu posso antecipar para você é o seguinte, é o desconto. É mais, se liga, nem poderia falar isso, é mais de 80% de desconto. Você não tem noção. Você vai levar quatro cursos, quatro cursos, e mais uma série de bônus. Eu posso antecipar para você que não é 10, não é 20, não é 30, não é 40, não é 50. É mais de 80% de desconto. É um desconto insano e não sabemos quando vai abrir novamente. Para participar é muito fácil. Basta você clicar agora no link que o Júnior Asuelen está colocando aí para você, aqui no chat, e entrar no grupo. Por quê? Não queremos quantidade, sim qualidade. Por isso que nós sempre restringimos, limitamos, melhor dizendo, no número de vagas. São apenas 100 vagas. Tem vários grupos já formados. Então, se você tem interesse de virar a chave, de mudar a sua vida, a oportunidade é essa. Por quê? Com o único investimento, você pode estudar para vários concursos. E a cereja do bolo, para a gente fechar aqui o assunto, que aluno da turbinada tem direito a uma rota de estudos personalizada. Porque a primeira coisa que vem na cabeça do aluno. Pô, Marcão, são muitas matérias, né? São vários cursos. Como é que eu vou estudar isso tudo? Como é que eu vou saber o que eu tenho que estudar para o meu concurso? Então, aluno da turbinada tem acesso a uma rota de estudos. Você vai poder mandar essa rota de estudos através do suporte. cada aula tem um suporte, tira dúvida, através do e-mail ou até mesmo através dos nossos colaboradores. Legal? Então, é muito fácil, é muito simples. Aluno da turbinada tem acesso a uma rota de estudos. Sai o teu edital, você vai mandar para a gente e a gente vai montar aquela rota de estudos personalizada só com filé, só com o que você tem que estudar. Beleza? Então, é isso. Amanhã é o grande dia. é o dia de você virar a chave, de você decolar e mudar de vez a história da sua vida. Insista, persista e não desista. Matemática é o que? Para passar. Tamo junto. Abraço.